E aí, tudo bem? O vídeo hoje aqui é um pouco diferente, eu decidi postar, fazer um compilado de vezes que a plateia tava atrapalhando o show e eu não consegui me controlar. Então, tem alguns exemplos aí. O primeiro exemplo foi um dia que o comediante, antes de mim, ele tinha feito umas piadas sobre dar o cu. E aí, a mulher que tava na plateia tava meia bêbada, ela perguntou pra ele sobre dar o cu. E aí, aconteceu aí o que vocês vão ver agora. Vê aí. É, eu queria chamar agora de volta ao palco, depois desse lindo momento aqui, muito obrigado. Inclusive, qual que é o seu nome aí, moça? Que quer me comer? Qual que é o seu nome? Simone? Tá bom, Simone. É, talvez a gente se trombe aí algum dia, né? Espero que eu esteja de frente nesse momento, não te costas. É, gente, muito aplauso pra ele, Luca Mendes. Mais palmas pro André Machado, que talvez dá o cu e ele escolhe o que ele faz. Ó, Simone, eu queria saber por que que tu fez essa pergunta pra ele. Não, porque ele tá explicando como que funciona pra dar o cu. E aí tu se identificou e falou, caralho, é isso mesmo? É, exatamente. Como é que ele sabe isso? Caralho, ele sabe o passo a passo de como dar o cu. Ai, eu nunca tinha tentado desse jeito. Vou tentar quando chegar em casa, colocar os dois dedos antes. Tem que falar, tem que falar, a gente sabe o que a gente fala também. Tá certo, toca aqui, Simone. Bate aqui, eu vou aí te cumprimentar, Simone. Aqui, ó, Simone, tá procurando uma mãe aqui, se eu quiser dobrar a roupa dela. Meu amor, eu sou a mãe. Ah, tá. Eu queria gostar de medicina pra ir embora de São Paulo. Peraí, mas acho que ninguém perguntou aqui no restaurante, aqui no bar. O segundo vídeo foi um vídeo que aconteceu agora. Foi dia 3 de julho. O comediante que veio antes de mim, ele falou que tinha uma mesa atrapalhando muito. Então, eu gostaria que vocês assistissem o que aconteceu de verdade. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Luca. É, Luca... Você tá tentando falar um pouquinho mais alto que eu, moça. Mas, enfim... Você tá em pé, moça? Vocês vão aonde? No banheiro? Eu tô tentando entender essa mesa aqui. Tem um cara e 12 mulheres aqui. O que que é isso? A despedida de solteira aqui? É a despedida de solteira? Aí vocês vêm num show de graça de stand-up e fazer uma despedida de solteiro. Vocês acharam que era o quê? Que era a casa de swing aqui, né? Que Moema tem bastante. Eu quero agradar, Marco. Oi? Não, eu não vou tirar minha roupa pra ti. Tu não tá pagando nada pelo show? Se tu tivesse pagando alguma coisa, pelo menos... Vem num dia que alguém paga, pelo menos, pra eu tirar a roupa. Vou tirar de graça pra ti minha roupa? Eu queria testar umas... Já que vocês estão bem estranhos, eu vou testar umas piadas sobre... Falei no microfone? Desculpa. É... Não bate palma! Não bate palma! Não bate! Não bate palma! Quem tá puxando palma são só os comediantes ali do lado. Vocês não tão rindo porra nenhuma. Então eu vou falar o chão só pra eles e foda-se vocês também. Agora... Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Foda-se todo mundo agora também. Esse negócio também. Não pagaram nada. Não tá rindo? Foda-se também. Não, tô brincando, gente. Sejam muito bem-vindos aí. Se quiserem levantar pra ir no banheiro... Vai à vontade. Eu queria testar umas piadas rápidas que a gente faz. Não quer se juntar naquela mesa ali, moço? Aí tem mais 15 mulheres ali. Vai todo mundo pra aquela mesa. Eu tenho quatro minutos saindo pra ficar só enchendo o saco de vocês. Vou só xingar vocês. E tu é namorado de alguém? Aí chegou o segurança? Pode tirar todas elas, moço. Tira todas elas. Tira todas. Todas, todas, todas. Pode levar todas elas embora. Tu... Ah, é tipo... Deixa eu ver. Tu é namorado de alguém? Vocês três são strippers, cara. Eu tenho certeza. Não, porque... Olha só. Ali tem o cara que é o nerdzão que tira a roupa, tá ligado? Aqui tem o segurança e aqui o metaleiro, sei lá. Pega na minha baqueta, tu vai falar pra ela. Você tá tomando vinho? Numa quarta-feira. Ótimo. Por que vocês estão rindo? A vida ganha, caralho. Você tem que se fuder a cor da manhã. Porra. Muito mais rica que todo mundo. Tá certo. Aí, ó. Veio numa noite de graça? Veio. Mas pegou o vinho, pelo menos. Tá certo. Eu não vou mexer contigo, todo mundo já mexeu contigo. Tu tem muito cara de apresentador de programa policial da TV Gazeta, cara. Não sei por que. Da pena do mundo invertido. Mas... E agora este último vídeo foi um dia que eu tava testando umas piadas sobre não querer ter filho e tinha uma mesa com uma mulher, especificamente, atrapalhando o show de todo mundo. Ela falava alto com todo mundo e eu não me segurei também. Acho que eu fui um pouco longe demais nessa. Mas assiste aí. Eu não tinha mil, cara. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu pedi pro meu pai de presente. Temos uma criança chata aqui também. Mas eu pedi pro meu pai de presente. Eu tinha 10 anos e eu pedi pra ele me dar um taco de beisebol. Aí eu pedi pra ele um... Caralho, vocês estão conversando muito, cara. É por isso que eu não quero ter filho, cara. Porque vai nascer uma pessoa assim... Seria ótimo, cara. É impossível. Cara, a tecnologia tá subindo um monte. Não é possível que a gente não consiga ter uma noção na ecografia se a criança é chata ou não pra abortar, pra não ser assim. Desculpa, peguei pesado demais agora. Agora eu fui demais. Fui demais. Fui demais. Caralho, cara. Caralho, você... Caralho, é tão chata que eu também tava te oferecendo no Mercado Livre antes de não nascer. Mas enfim.